colocar aqui spinner e já já a gente bota lá no nosso layout tá vou criar primeiro aqui no código para tirar esse spinner activity opa escrevi errado aqui tive underline dados pessoais spinner sexo recebido podia ter copiado ali de cima eu vou ter que apagar ele agora é que ele não é mais um edit text vim aqui importar classe spinner activity dados pessoais spinner sexo recebido ok e aqui atividades pessoais spinner sexo recebido vai ser atividades pessoais spinner sexo recebido que ainda não existe lá no nosso arquivo de layout então essa é a hora de criar esse spinner beleza então vamos voltar aqui para o arquivo de layout e pegar o nosso spinner para botar aqui abaixo do label do sexo vamos achar que onde está o spinner eu assumo que eu não me recordo em que categoria ele se encontra mas vamos dar uma pesquisada aqui que já já eu acho container é o container spinner então vou arrastar aqui se não sabe que é o spinner ainda só me segue aí que você já vai descobrir eu tenho certeza que você já conhece ele tanto de programas de computador páginas web e também aplicativos do seu celular tá aí o spinner vou pegar o id aqui do spinner né na verdade isso aqui é só o nome que eu já coloquei considerando que é o id dele como você já sabe se está acompanhando a série e o id dele vai virar aquele lá e aí tá no padrão dos demais já provavelmente aqui já vai parar de reclamar parou de reclamar beleza então esse spinner por enquanto eu vou deixar assim não vou botar mais nada nele deixa eu ver aqui o que que o dados pessoais ainda reclama assim é os dados que eu buscava no banco lá na outra tela no meio que tive ele fazia um busca banco aqui busca no banco pegar os dados e jogava na tela principal aqui do meio que tive ele né não tô com ele aberto aqui na tela inicial quando eu clicava no na linha da pessoa e para vir para essa tela aqui ele enviava os dados para essa tela que também esses dados eram setados nos text viu e eles continuam tentando ser setados aqui no text viu só que não tem mais o text viu agora tem o edit text edit text que nós criamos lá em cima na verdade editamos né transformamos o text viu assim o sexo não é um edit text o sexo é um spinner beleza então vamos botar aqui o spinner também só que o spinner tem um detalhe o spinner ele não aceita o set text eu vou fazer o seguinte eu vou comentar essa linha primeiro para parar de dar o erro para vocês verem o que é o spinner beleza e depois a gente popula ele da forma que ele precisa ser popular vou rodar aqui o app se não tiver mais nenhum erro aí no meio de edição você já vão ver funcionando algumas coisas tá lá os cadastros efetuados previamente eu vou clicar em um deles aqui e tá lá o nome agora podendo ser editado a idade podendo ser editado também e o sexo aqui que eu falei que é um espírito que vocês conhecem não dá pra ver o que ele tem porque ele não tem nada mas é nada mais do que aquele também era conhecido antigamente como como box né se eu não me engano quando eu comecei a programar um combo box que a gente clica ele abre as opções aqui e esses valores eu não quero botar f ou em nele eu quero botar realmente a palavra masculino e a palavra feminino e como é que eu vou fazer isso é bem simples está bem legal o android studio facilita nisso eu vou fazer o seguinte aqui ó no arquivo strings.xml ele pode armazenar não só uma string ele pode armazenar também um array de strings para ser utilizado olha que interessante eu vou vir aqui e vou criar string ele já completa aqui pra mim string array ok o nome eu vou botar o nome naquele nosso padrão activity underline dados underline pessoais underline spinner underline sexo ok vou fechar aqui olha já completou pra mim o espaço aí que eu preciso então eu vou botar os itens do meu array string aqui dentro ok então vamos lá o formato é item ó mais uma vez o android studio completando e ele já fechou o item pra mim então um item vai ser masculino aqui nem precisa ter aspas tá porque é um item não é uma string e aqui eu vou copiar aqui esse item e vai ser o segundo feminino e olha que legal agora eu venho aqui no nosso xml pelo modo gráfico mesmo vou no spinner já tá selecionado aqui e o spinner ele tem um atributo que eu posso acessar por aqui mesmo né pela lista de atributos chamado entries entradas ele não tá aparecendo aqui porque não tá sendo utilizado ainda eu posso ou buscar aqui pela lupa ou vir aqui ó e de onde eu quero buscar essas entradas do nosso spinner esses valores do spinner tá lá ó dei um arroba ele já detectou que dentro do arquivo de string eu tenho um array chamado activity de dados pessoais spinner sexo clico aqui e ok vamos rodar aqui o app pra ver se ele já tá funcionando e tá lá masculino e feminino só que ele ainda não tá setando por exemplo ele tava masculino né vou voltar aqui agora vou clicar na Sofia também masculino por quê? porque eu não setei eu só disse de onde vem os valores dele inclusive esses valores aqui poderiam tá vindo de um banco de dados só que eu ia ter que setar aqui no código depois de uma busca tá faço uma busca no banco de dados e mando setar as entradas mas não é isso que eu preciso agora porque nesse caso eu só tenho dois então eu posso armazenar ele no nosso arquivo de string e eu evito de no banco de dados ficar armazenando a palavra toda masculino e feminino eu deixo ele no nosso arquivo de strings que ele serve pra isso mesmo então aqui agora eu já tenho a comparação feita né eu já tinha um if então se for f se for mulher que que eu vou fazer eu vou dar aqui um activity dados pessoais spinner sexo ponto set selection um se eu não me engano é um vamos ver isso as posições aqui do spinner do item né sempre começa do zero zero um se eu tivesse aqui mais posições seria zero um dois três tá só que como eu só tenho dois aqui primeira posição é zero segunda é um então activity dados pessoais spinner sexo recebido que é o nosso spinner que tá sendo exibido aqui set selection um que é a posição um dos itens aqui do array de string e caso não seja né se não for do sexo feminino se o sexo não for igual a f só tem mais uma opção que é m então vou copiar essa linha aqui activity dados pessoais de spinner sexo recebido ponto sex selection zero então rodar aqui novamente e agora sim é esperado que o app já vá selecionar corretamente então vou clicar primeiro no o alas aqui sexo masculino ok vou voltar sofia sexo feminino ok nosso spinner agora já tá funcionando já tenho como alterar aqui se for o caso e mandar atualizar depois que a gente colocar a função aqui